Pra você ver como é que eu sou o seu caminho Pode vir você o coreto do Leblon Que eu acabo com você sozinho Pra você ver o que eu faço aqui nessa sessão Então você já pode mandar tua improvisação Aí eu vou mandar improvisação Os coreto do Leblon O bagulho é muito sério, é que eu te gasto nesse som E é coreto do Leblon, tá ligado? Eu voto pra fuder o que tu chupou de avô Eu não roubei de moto hoje Aí, 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 aí Pra você entender como é que tu tá de deboche Primeiramente, olha só meu mano Que você tá de deboche Entende como é que tu é um retorno E que tua mina já deu de buceta O Johnny não foi de corno Aí, eu falei pro corno O bagulho tá ligado que o rap é um suborno Um dia eu fui numa agência bancária E o almirante é agachado na fila prioritária Aí, aí, aí Aí meu mano no freestyle Olha só te dizer Como é que eu faço meu freestyle Só pra compreender Entende mano no freestyle Olha a rima revigora Cê decora suas rimas Pra mim eu chego e faço na hora O bagulho é sério, tá ligado? Que tu usa crack? Cê só decora o número do meu avô no WhatsApp O bagulho é muito duro Eu já falei que você fuma crack Pega a visão e na pressão Tô sem teopaque Isso não é verdade Na moral te dizer É que tua mina tinha que contar mentira pra você Cê tá de sacanagem E deixa eu ser com ela Não é do seu avô Na verdade é o número dela O que é falar da minha mina Tá ligado? Eu sou concreto Tua mina é mais jogada que ventilador de teto O bagulho é muito duro Que eu te gasto na sessão Troco onde a chapa não é Com escureta do lê John terminou, John volta Duas gemas, duas gemas Mais um minuto e meio Aí o gordinho Vai você pra trás também um pouco aí, mano Rapazinha daqui Dá pra cima pra trás, por favor Porque eu dou respeito Pra... Porque tá dando me tiro Falando aqui Os MCs estão apertados Dá um passo pra trás Eu dou respeito Obrigado E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Yo mirante Yo mirante Yo mirante Aí Tua orelha tá pulada igual mesmo, ó Um doente vez Tu girar duas vezes Nego grita Vai Beyblade O bagulho é muito doido Pega a visão Que eu te gasto tranquilão aqui Improvisação Vai Beyblade, meu mano Você falou, eu sou concreto Você até falou aqui De ventilador de teto Pra você entender Tu é sequela Tu fala de Beyblade Tua mina é muito barodada Caralho, que minha mina é rodada Proculão aqui na improvisada Salve, né sério Na improvisação Minha mina não é rodada Igual os avôs que rodam na tua mão Aí, moleque Olha só Tá casa cai Você uma vez falou Até da mina de samurai Entende, meu mano A rima se destaca Ele com a mina dele E você sempre Gustavo Lá da Lapa Só cabuloso E você tá pegando Pra ver Cuidoso Bagulho é muito doido Pega a visão Aí você tá ligado Eu faço uma improvisação Olha só, meu mano Que eu tô tranquilão E o que eu chupo de buceta Você não fala o coreto Do Lebo Então você sabe, mano Então pedendo free Como é que eu faço rap E na moral Tu vai cair É isso John Almirante 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 John Não, não, para Ué Disciplina no bagulho aí, rapaz Disciplina no bagulho Sem disciplina Faz trabalho igual esse Tu porra Vai, vai, vai Vamos que vamos que vamos Diretão A direita Almirante Esquerda John Fala de afim Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC John? Uou Barulho Quem gostou mais da rima do freestyle do MC John? Uou Barulho Quem gostou do ataque do freestyle do MC Amirante? Uou Barulho Quem gostou da defesa do freestyle do MC John? Uou Barulho Quem quer ver terceiro? Uou Uou Barulho 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 Ai, só me dá um foco Tchau, na guerra Tchau, na guerra Tchau, na guerra Tchau, na guerra É o queも menina É o que? Não amarela Está mais de velho Aí Morou Bó Bó Ô Ô Ô Ô Ô Aí cê sabe que eu passo logo meu free Sinceramente John, vocês já sabem que você é que vai cair Entende meu mano, nessa sessão Vocês já caem no tanque do vebão? Vai, 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 vai Ai, vai, 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 vai Tá ligado que, parceiro, eu não amarelo, o que você já chupou de avô é o Dino robô de chinelo. Bagulha muito doido, que eu te gasto tronculão, tá ligado, mano, que no FRI essa sessão, tá ligado, nada, improvisado. Você só tá ligado que atrás te conectaram o cabo, você tá de sacanagem, então pega no FRI, sinceramente eu sei que aqui você já vai cair. Tá falando de cabo, eu falo de computador, eu sei que você tá no computador, bagulha tá ligado, aqui sem critério, almirante no G-Feed assistindo pornô de velho. Aí, meu mano, na moral, olha só, como é que eu faço o meu freestyle, na moral, que dá B.O., tu falou de Andinho, eu faço o proceder, o que ele voltou de chinelo, tu não voltou de montadinho. E aí, Marcinho, que coisa louca, se você arre as calças, a almirante cai de boca. E tá ligado que, parceiro, no freestyle, eu não sou chupou. Aí, meu mano, chego aqui, eu não mito, já que tu usa crack, tu pede logo um Marcinho de Chico, você tá de sacanagem, então pega atenção. Marcinho de 5 e abraça o papo, já que você gostaria, voto, vai querer Marcinho de 4. Tá ligado, tá ligado, mano, no FRI na composição. Terceiro round vocês pediam, vocês votam agora, almirante, John, John almirante. Para o Luque Gusto, no terceiro round da rima do MC, John. Para o levanto, almirante. Para o Luque Gusto, no terceiro round da rima do MC, John.